Deus nos amou e enviou o Seu Filho Redentor pelos nossos pecados. O Senhor é misericórdia e clemência, indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, misericordioso para todas as suas criaturas. Leitura de Miquéas 7, 14 e 15 Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. O rebanho de tua propriedade, os habitantes peçam pela mata e pelos campos cultivados. Que ele desfruta a terra de Bazan e de Galade, como nos velhos tempos. E como foi no dia em que nos fizeste sair do Egito, faz-nos vir novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são restos de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e flançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Salmo responsorial 102, 103 O Senhor é indulgente e favorável. Bendiz a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus favores, pois Ele te perdoa a tua culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção a nossas culpas. Quanto o céu por sobre a terra se eleva, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto o disto nascente do poênto também nos afasta para longe nossos crimes. Evangelho de Lucas, 15 de 1 a 3, de 11 a 32 Salve a gris de imagem do Pai, plena verdade nos comunicae. Vou voltar e encontrar o meu Pai e direi Meu Pai, eu peguei contra o céu e contra vós. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu o bênto entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abaçou e cobriu de beijo. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novo de gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecer a qual é a ordem tua. E tu nunca me deste um cabito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostituta, mata para ele no ouvido cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Glória a vós, Senhor. Oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos bendita e ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem força para prosseguir carregando minhas cruzes. Preciso que a força e poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor se pregada na cruz, erguem-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Precisamos desesperadamente da cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas, infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente, misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus!